O pai da bebê que morreu em Birigui sem fazer o teste para diagnóstico do diabetes protocolou no Ministério Público da cidade um ofício especial pedindo que a promotoria investigue a morte da criança. A bebê morreu no dia 12 de julho, depois de passar mal no pronto-socorro pediátrico da cidade. A família afirma que a criança não passou pelo teste de glicemia, que é obrigatório na cidade. A lei Valentina foi aprovada em Birigui em 2015 e obriga toda a criança a passar pelo teste para evitar problemas causados pelo diabetes. Em nota, a Prefeitura da cidade disse que aguarda o laudo do Instituto Médico Legal apontando a causa da morte da criança.